Vamos começar um pão de açúcar e pescoço O que é que ele chama? Eu tenho uma vez que eu subi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Já foi um Cristo Redentor pro Jesus Subiu escada O que é que ele chama? É só Cristo Aqui eu tenho Cristo Ah, mas tem escada Aqui também tem escada Aqui também tem escada Aqui também tem escada Ai Ai Sem do legal Sem do legal Sem do legal Eu filmando, o Marcelo filmando Eu filmando e você filmando Ah, é Um filme o outro É 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